da Universidade de Likungo. Por isso, vou passar rapidamente para o programa. Estamos quase na hora 10, portanto, os momentos que se seguem após a presença de estimados e estimados professores, estudantes e convidados. Teremos uma breve nota de abertura, portanto, o discurso de abertura do professor Antônio Domingos Braço, diretor da Faculdade de Letras e Humanidades. E, em seguida, teremos a apresentação do currículo do orador, que será feita e ou preferida pelo professor Armindo Armando. E, na sequência, teremos a aula propriamente a ser preferida pelo professor Dr. Tiago Tenday-Singor. A aula vai durar, mais coisas e menos coisas, entre 45 minutos a uma hora. E, no fim, teremos notas de fecho a serem, mais uma vez, tecidas pelo professor Dr. Antônio Domingos Braço, diretor da Faculdade de Letras e Humanidades. Após isto, todas e todos serão convidadas e convidados à sessão de fotografias que ficarão no arquivo da Faculdade de Letras e Humanidades. Antes de mais, e com permissão de todas e todos, queremos agradecer a presença de todas e todos, especialmente as estudantes e os estudantes neste dia que, pelas condições da natureza, criam enormes limitações de acesso a esta universidade. Então, sem mais delongas, vou convidar o diretor da Faculdade de Letras e Humanidades, professor Dr. Antônio Domingos Braço, a quem peço uma enorme salva de palmas. Obrigado. Bom dia. E quero, em nome da Faculdade de Letras e Humanidades, dar as boas-vindas a todos, aos docentes aqui presentes, ao corpo técnico-administrativo da Faculdade, aos estudantes presentes e também àqueles que nos acompanham através dos canais virtuais, tanto dos nossos estudantes da Faculdade que estão em Kiliman, como aqueles que não poderam estar presencialmente aqui na beira, estão nos nossos canais do Facebook e no Google Meet. Este encontro, ele marca, a primeira aula, ela marca sempre aquilo que nas universidades chamamos de aula de desafiência, um momento de nós colhermos a sabedoria daqueles que estão adiante de nós. Por isso, nós convidamos para essa aula o professor Tiago, que vai nos apresentar uma temática que está relacionada à temática de todas as aulas que já foram e aconteceram em outras unidades acadêmicas e seriam as políticas públicas de inclusão como mecanismo de desenvolvimento da educação, particularmente do ensino superior em Moçambique. Neste momento, nós queremos, com esta aula, realizarmos na nossa Faculdade a abertura do ano, oficialmente, acolher do mesmo modo todos os estudantes novos ingressos. Não sei se estão aqui presentes os novos ingressos. Estudantes do primeiro ano, agradecer que se levantassem, caso estejam. Dá uma salva de palmas para esses estudantes. Obrigado. Podem sentar-se. Então, esses estudantes que escolheram pela primeira vez, escolheram para estar na universidade pela primeira vez, a partir da Universidade de Congo e a partir, particularmente, da Faculdade de Letras e Humanidades. Também aos estudantes do segundo, terceiro e quarto, quinto ano, que já estão aqui. Agradecer que se levantassem, por favor. Bom, os do primeiro ano são a maioria porque a vontade é maior e também estudam no período da manhã, né? Os terceiros e quartos anos, boa parte, estão no período da tarde. Uma salva de palmas também para esses estudantes. Como forma de abertura, também queria que os docentes, o corpo docente da nossa faculdade, pudessem se levantar, o corpo docente, aqueles que servem a nossa... Dá uma salva de palmas. E em jeito de apresentação, a Faculdade de Letras e Humanidades, ela tem desenvolvido, desde a sua criação, em 2019, cursos de línguas. Esses cursos, eles foram desenhados para habilitar estudantes e corpo docente e técnicos administrativos em capacidades de língua, de modo a enfrentarmos aqueles que são os desafios da atualidade. E nós aqui na cidade da Beira, em Kilimanj, temos oferecido especificamente cursos de inglês, francês. E desde o ano passado também estamos a oferecer cursos de espanhol, de língua espanhol. Então, eu vou pedir que a doutora Susana se levante e a leitora do curso de espanhol para que seja conhecido e para que nós também possamos, dentro das nossas possibilidades de tempo, frequentarmos esses cursos. A doutora Susana e a Laura. Uma salva de palmas. A Laura, ela é leitora de espanhol. Nós estamos a oferecer o espanhol, neste momento, grátis para os estudantes. Então, inscrevam-se para nós também termos acesso às bolsas oferecidas pela Embaixada da Espanha, né? E muitas dessas bolsas, o espanhol é condição para que nós possamos aceder. Aqui na sala, nós também temos colegas que são do Corpo Técnico-Administrativo. Gostaria de convidar os colegas do Corpo Técnico-Administrativo, aqueles que servem à faculdade para estarem aqui à frente. Os outros colegas estão, neste momento, a fazer seus respectivos trabalhos, mas esses representam o nosso Corpo Técnico-Administrativo. Obrigado, obrigado. Então, desde já, eu quero agradecer ao professor Tiago por ter aceito a administrar-nos essa primeira aula de sapiência. que todos conhecem o professor Tiago. E ao longo do ano passado, o professor Tiago foi se alimentar, foi se nutrir de mais aumento no Brasil. Então, nós todos somos ansiosos e ávidos para também consumirmos este conhecimento. E pela vossa presença, por aqueles que estão aqui presencialmente e virtualmente, muito obrigado. Obrigado, professor Brasso, diretor da Faculdade de Letras e Humanidades. O momento a seguir, vamos solicitar a presença do professor Armindo Armando, que vai apresentar de forma sucinta, se é que é possível fazer, o currículo do professor Tiago Tendai Xinguori. Professor Armindo, a palavra é sua. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia a todas e a todos. Nos últimos tempos também usamos a todas, reflexivos de inclusão, né? Se não, o professor Tiago pode me tirar a palavra. O professor Muleira, como não consigo estar ali, como vou moderar também, me dou o privilégio de estar aqui. Se não, não conseguem me ver os colegas lá na ponta. Ok. Primeiro, eu gostaria de convidar o professor Tiago Tendai Xinguori, para que possa falar, né? Contando com a sua presença aqui. O professor, seja bem-vindo. Obrigado. Vou apresentar, fora a Muleira já tenha me adiantado, que é difícil fazer um resumo específico, mas vou me esforçar. Também já pedi permissão a se deixar as linhas mais importantes do currículo. E terá aqui o professor Tiago me perdoar. Muito rapidamente, dizer que o professor Tiago Tendai Xinguori, vou apresentar aqui as suas linhas tiradas no Zé Velet. Aquilo que julguei importante para partilhar, mas também corremos o risco de dizer o que é importante. Dizer que, quanto ao perfil do professor Tiago, é pós-doutorado... O professor Tiago é pós-doutorado na Universidade do Estado do Pará, no Brasil, em 2023. O diretor da faculdade já tinha adiantado. O professor Tiago é doutor em Filosofia pela Universidade Pedagógica, em 2017. É mestre em Educação e Ensino de Filosofia, também pela Universidade Pedagógica, em 2018. É licenciado em Ensino de Filosofia, em 2008. E bacharel em Ensino de Filosofia, em 2006. É docente, é feito ao Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, curso de Filosofia desta Universidade. Desde 2018, o professor Tiago é o professor convidado no programa de pós-graduação em Filosofia Profissional da Universidade Federal do Piauí, no Brasil, lecionando as disciplinas de Filosofia Política e Social, com ênfase em temas contemporâneos de Filosofia Política Africana. E o professor Tiago já integra várias comissões deste país, trabalhos ligados à Universidade, por exemplo, pela qual é consultora do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade, no Ensino Superior, quando tem participado na avaliação externa dos cursos em várias universidades e unidades orgânicas. E tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia Política, Ética Política, e em programas de graduação e pós-graduação. Em Moçambique, são muitas universidades que colaboram na qualidade de professor visitante e convidado. E também o professor Tiago, em termos de publicação, não era possível apresentar todas elas, tive que agregar a função, recorrendo à dimensão da classe, das áreas. E o professor Tiago coordena, neste momento, dois projetos de investigação. E possui 14 artigos científicos. Eu coloquei aqui entre os parentes informados no C.V.let. Eu falava que seja mais que isso, o C.V.let agora vai ver se atualizar quando está a ser de trabalho, mas são informações que tirei do currículo online. É por aí que não tenha sido atualizado. E já organizou individualmente e coletivamente 11 livros. Já possui nove capítulos de livro. E tem, neste momento, um artigo que está em prela. Prela significa o artigo aplicado, mas já foi aceito para o efeito. E também tem 12 apresentações de trabalhos em eventos científicos. Sobre 12 apresentações, tem apenas mais que isso. Em termos de bancas examinadoras de trabalhos acadêmicos, o professor Tiago Tindá-Xingor. Tem 27 participações em bancas examinadoras no segundo ciclo, no ensino superior, que é o mestrado. Três participações em bancas examinadoras do terceiro ciclo, que é o doutoramento. E 27 orientações de licenciatura, também. Faça a ressalva que é o que está aqui disponível. Tem também 42 participações como oradora em eventos científicos. E atualmente, o professor Tiago orienta 14 trabalhos de conclusão de curso, desde o primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ciclo, colaborando como orientador principal e também como co-orientador. Como eu já tinha dito logo a priori, seria difícil percorrer toda a referência devida do professor Tiago Académica, mas tem que ter o esforço de agrupar, porque, de fato, para não ocupar muito tempo, porque o que nos interessa aqui, é a aula que vai ser preferida. Muito obrigado, professor. Desde já gostaria de convidar a proferir a aula de sapiência da Faculdade de Letras e Unidades. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Acho que é o discurso do momento. Mais uma vez, muito bom dia. Eu, em primeiro lugar, vou agradecer a esta oportunidade que me foi dada. Acessivelmente, um mês, fui contactado pelos colegas da Faculdade de Letras e Humanidades para proferir esta aula de sapiência, tendo em conta que, anualmente, a Universidade tem organizado essas atividades. Nós tivemos a aula inaugural, que foi proferida em Kelimane, pelo Bispo Dom Diniz Singulane, e depois as faculdades têm essa responsabilidade de dar réplica ao espírito da aula inaugural. E, praticamente, a Faculdade de Letras e Humanidades, por várias atividades que foi realizando no mês passado, e princípios deste mês, acabamos puxando para esta data. E penso que foi um momento muito ímpar este, de eu proferir esta aula. Vou agradecer, mais uma vez, a oportunidade que me foi dada pela Faculdade de Letras. Vou agradecer, também, ao colega Armindo, que apresentou, de forma sucinta, aquilo que são as projeções, as minhas atividades, em termos académicos, profissionais, e penso que o currículo está disponível, e há muita coisa que ainda pode ser inserida lá. Quando vi a temática principal da aula inaugural, e aquilo que poderia ser a réplica das faculdades, para compor ou para apresentar aquilo que é a aula de sapiência, fiquei muito preocupado em como é que eu poderia desenhar a minha temática e propor aqui o que é a minha fala. E a minha temática, eu vi que mais tarde, depois houve algumas mexidas, mas eu pensei em trazer uma temática intitulada Qual a essência do cuidar da educação a partir das políticas públicas do ensino superior em Moçambique. E, face a essa temática, eu vejo que ainda temos muito por fazer, ainda temos muito por fazer, mas também já está sendo feito alguma coisa. Temos que reconhecer isso. Em termos de nota introdutora, eu penso que vou ter dois momentos dos pontos que fazem parte dessa minha fala. A minha breve apresentação da introdução é que este trabalho foi feito e ainda não é acabado, provavelmente no futuro será um ou outro artigo a sair. Ele procura analisar aquilo que são as políticas públicas do ensino superior em Moçambique, tendo como objetivo central demonstrar a evolução legislativa. Quando falo da legislação, estou a falar dos documentos normativos que norteiam todo este processo de ensino superior em Moçambique e a partir dos documentos, digamos, divulgados pelo governo, pelos ministérios de tutela, que velam pela educação a nível nacional. Mas, principalmente, no ensino superior, este é que eu não foco. E esta pesquisa é amparada a partir de uma metodologia, de um procedimento histórico evolutivo e que nós podemos perceber que a título daquilo que são os breves resultados que eu trago, ainda há muito para evoluir e, ao mesmo tempo, é necessário implementarmos algumas modificações que eu considero significativas para que nós possamos ter, de facto, uma política pública clara para que o nosso ensino superior possa melhorar. Eu inicio com algumas inquietações. Uma delas é o que é que nós, como profissionais da educação no ensino superior, como docentes, investigadores, estudantes e os técnicos, o que é que nós temos que ensinar, o que é que nós temos que aprender sobre o futuro da nossa humanidade. Num mundo, digamos, inundado por informações irrelevantes, num mundo mergulhado por clarezas e até por poderes, o que é que nós temos por aprender a partir dessas novas informações que são propaladas, são produzidas a todo instante e, ao mesmo tempo, em que nós devemos, o que é que nós devemos prestar atenção? Essa é a primeira inquietação que eu faço. Também num contexto em que existe uma justiça nas políticas públicas da educação em Moçambique, será que existe, de facto, uma justiça, quando falo de uma justiça, tendo em conta uma política clara que deve ser implementada pelo governo moçambicano e as universidades de tutela? E que questões éticas a ciência e a tecnologia elas levantam para o século em que nós vivemos hoje? Então, essas também são outras questões que eu levanto quando tento trazer essa temática. Nos últimos anos, o crescimento na oferta de serviços, na oferta de softwares informacionais, nós vimos aqui os colegas, para poder transmitir esta fala, tivemos que comprar crédito. Então, o crescimento na oferta de serviços e de softwares informacionais, em que as instituições do ensino superior estão mergulhadas de forma gratuita, entre parentes, eu coloquei isso entre parentes, de forma gratuita, pelas maiores empresas tecnologias do mundo, representadas aqui pelo Acromo, que eu coloco aqui a Gafã, que é a Google, a Apple, o Facebook, o Amazon, a Microsoft, tem em grande parte, como contrapartidas, aquilo que são as coletas, e o tratamento, a utilização e a comercialização dos dados, comportamentais dos seus usuários. Vocês têm Facebook, vocês têm WhatsApp, vocês têm Instagram, tem uma série de elementos, que nós usamos. Parece de forma gratuita, mas nós gastamos muito para fazer o uso disso. Trata-se aqui de uma relação que eu considero obscura e que leva a um grande potencial de violação e até da privatização de alunos, de estudantes, de professores, pesquisadores, de gestores, e até de outros atores que compõem as instituições de ensino superior. Como é que as nossas universidades, hoje, estão preparadas para esta situação? Então, é uma questão também que eu deixo de reflexão. Então, o papel do Estado, ligando à temática que eu aqui apresento, ela assenta-se na necessidade de promover uma política que possa agregar, que possa unificar valores a nível social. E, ao mesmo tempo, o papel do Estado é de implementar de forma legal aquilo que são os mecanismos que possam criar o fortalecimento desta política. E o fortalecimento desta política vai fazer com que tudo o que nós projetamos como um programa de trabalho a nível das instituições possa ser implementado, possa ser realizado de forma clara e objetiva. Aqui não se trata, na minha perspectiva, de orientar-se por programas, de orientar-se por projetos desenhados de fora para dentro. Quando falo de fora para dentro, é que durante o processo da colonização, mesmo após a colonização, a África, Moçambique em particular, ainda correm, andam, amarrados às políticas internacionais das empresas que vocês conhecem como Banco Mundial, FMI e as outras organizações. E a reflexão central assenta-se na ideia de que a educação hoje e sempre foi um direito de todo cidadão consagrado pelas Nações Unidas a nível da Declaração Universal, consagrado na nossa Constituição e nos outros documentos normativos que nós temos. Então, quando nós falamos de uma política pública necessária, o que nós entendemos é que é da responsabilidade do Estado criar condições de um desenho claro de uma política e não de programas e não apenas de propostas, de agendas que devem alimentar os outros, mas sim de uma política clara que nós mesmo é que desenhamos para que nós possamos implementar e colocar ela em prática. A respeito de todo este processo de tomada de decisões, os órgãos públicos, diferentes dos organismos e agentes da sociedade, eles devem implementar a mesma política para que ela seja propriamente efetivada. Então, quando nós olhamos para uma política pública, a construção, o desenho desta política pública, ela tem que obedecer de certo modo aquilo que são os princípios, as normas e, ao mesmo tempo, um conjunto de prioridades, um conjunto de objetivos e esses objetivos têm, por seu turno, aquilo que são as regras e diretrizes bem definidas e claramente viradas para a realidade em que nós estamos inseridos. Mas, pelo contrário, em uma sociedade como a moçambicana, africana em geral, extremamente conflituosa e com interesses de classes, a nossa política torna-se um resultado de jogo de poderes e determinado por leis, por normas, por métodos e até de conteúdos que vão se produzindo pela relação ou pela interação que vai sendo principalmente pressionada pelas agências e pelos agentes internacionais que sempre olham e disputam com aquilo que é o papel do Estado. Quando olhei para a nossa política e tentei trabalhar para ver como é que as nossas instituições do ensino superior estão sendo alimentadas, eu entrei no site do governo, entrei no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, em algum momento preocupa-nos aquilo que são os documentos que estão lá. São importantes, sim, mas nós estamos com déficit de uma política clara para o ensino superior. A lei do ensino superior não é uma política do ensino superior. É uma lei, mas para que esta lei seja implementada é importante uma política que seja criada para a materialização desta lei do ensino superior. Então, nós olhamos para os avanços e os limites da nossa política de educação superior e, a partir disso, nós tentamos fazer uma reflexão da nossa realidade. No mundo em que o desenvolvimento econômico e social pressupõe também o desenvolvimento científico e tecnológico em que nós estamos mergulhados, estamos na era da digitação, a abertura, a expansão e até a democratização ao acesso do ensino, em particular o ensino superior em que nós nos limitamos para fazer a reflexão, faz-se tendo em conta a sobrevivência nacional, pois que dela cientistas, pesquisadores e técnicos necessários são necessários para que haja progresso a nível nacional. Se o número de diplomas universitários, eu às vezes costumo brincar com os meus estudantes que Moçambique nos próximos anos ou já está praticamente numa corrida de graduar ou de ganhar o recorde mundial de formar doutores que não leram nenhum livro, não é? Então, se o número de diplomas universitários é muito restrito, eles tendem a formar dada a crescente procura de que é objeto, que é a educação. E uma espécie de classe ou extrato privilegiado, ao defender as situações de que favorecem, podemos criar de certo modo obstáculos ao desenvolvimento da nossa sociedade. Então, é importante que nós possamos criar uma política de acesso, uma política de permanência e uma política de saída para que não haja vulnerabilidade social e econômica a nível da nossa sociedade. Moçambique, nos últimos anos, testemunhou um crescimento exponencial de instituições de ensino superior. Tendo saído de 17 instituições de ensino superior em 2004 para 56, este número já está desatualizado, esse texto, esses dados eu busquei em dezembro, mas agora foram publicadas outras novas instituições de ensino superior, penso que já estamos na faixa de 60 a 60 e pouco instituições de ensino superior. Então, saímos de 17 em 2004 para 57 instituições em dezembro de 2023, dentre as quais se destacam universidades, que são na classificação as instituições de nível A, temos os institutos superiores politécnicos, temos as academias, academia militar, academia de ciências policiais, e as escolas superiores, dentre públicas e privadas, e cuja população estudantil, neste período de 2004 a 2023 cresceu para 2.317.000 e 77.000 estudantes. Estamos a falar de dados que eu extraí mesmo do relatório do Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas se nós olharmos para esses números de evolução exponencial das instituições, ao mesmo tempo de uma evolução exponencial do número de estudantes que entram e saem, essa expansão caracteriza um marco importante para o desenvolvimento econômico e social do país. E ao mesmo tempo ela fornece à nossa sociedade técnicos, pesquisadores, cientistas necessários para o seu progresso. E se isto é necessário, as mesmas instituições não crescem somente em números. Não basta nós crescermos em números, nós também precisamos crescer em quantidade e qualidade daqueles que nós tiramos e do tipo de instituições que nós temos, estamos a criar. Mas também a igualdade de acesso. Não basta só termos tantas pessoas, mas essas tantas pessoas é um privilégio daqueles que estão aqui. Parabéns aos estudantes que entraram em 2024 para frequentar a Universidade de Likungo. Nem todos tiveram esta oportunidade, porque as oportunidades são extremamente escassas e vocês tiveram esta oportunidade de entrar este ano. então a igualdade pelo acesso entre os diferentes tratos sociais e econômicos da sociedade para que ela não se faça apenas um artigo luxuoso, excludente para apresentar os relatórios do governo, atingimos apenas alguns, não atingimos a todos. Atingimos apenas uma minoria que está aqui no ensino superior. E isso faz com que a nossa educação em sua expansão seja um direito público. Não seja um direito para alguns, mas um direito para todos. Eu penso que ainda precisamos repensar para que essa educação também se torne também gratuita e democrática cada vez mais e não apenas uma mercadoria luxuosa para alguns. Com este crescimento ao invés de nós expandirmos o ensino superior em Moçambique para alcançar esses números exponenciais que aqui acabamos de apresentar desejáveis aos moçambicanos, ao governo, aos doadores, ela tornou-se uma mercadoria. Este conceito eu emprestei ao Védio Marques para que apresentar. Pois eu vejo que este número crescente das instituições do ensino é predominantemente de fins lucrativos. E se são de fins lucrativos, isto, falo de privado mercantil, o que evidencia uma clara mercantilização do ensino superior e até do sistema educacional e desmistifica aquilo que é o mito filosófico educacional de que a expansão enquanto sinônimo da democratização do acesso ao ensino superior ainda estamos longe de alcançá-la. E ao analisarmos os dados aqui apresentados sobre o ensino superior em Moçambique, notamos que dessas 56 instituições do ensino das quais quase 31 tiveram suas origens nas últimas décadas verificamos que 34 delas é que correspondem correspondem a 62.5% são do setor privado mercantil e apenas 22 que correspondem a 37.5% também são públicas. olha essa diferença enquanto outros já superaram 50% nós ainda nem metade dos 50% atingimos então ainda estamos com uma clara evidência de que a educação ainda é uma mercadoria no sistema nacional moçambicano. Então concluímos que nesta primeira parte é evidente que com base nos dados estatísticos apresentados sobre o ensino superior em Moçambique a educação está longe de ser para todos quando ganha preço em um país com mais da metade da população sem o poder de compra há estudantes há duas ou três semanas há um estudante que interpela diz professor eu estou com problemas de continuar está no quarto ano estou com problemas de continuar com as aulas está a fazer o ensino regular simples regular não no pós-laboral que tem que pagar mensalmente ensino regular está com dificuldades de continuar porque a família a pessoa que ajudava perdeu a vida e já não pode mais dar continuidade com o ensino porque não pode viver na beira tem que pagar alojamento tem que comprar comida tem que pagar em cada semestre ainda dinheiro para poder dar continuidade e tem que comprar material escolar tem que vestir e outros bens então com o predomínio do segmento privado mercantino na expansão de educação superior em Moçambique vimos que há um fortalecimento do analfabetismo uma vez que estando vivendo na pobreza muitos dos nossos concidadãos mais da metade dessa população não tem como comprar o acesso ao ensino superior e com isso ocupam cargos e desempenham funções pouco remuneradas uma vez que não tendo o nível de escolaridade nós vivenciamos isso nas empresas que estão mergulhadas a nível nacional as grandes empresas de exploração de recursos lá para o Anadarco em Cabo Delgado enquanto não tiver uma formação específica daquela área automaticamente ou vai ser um varredor dos espaços e não terá um espaço privilegiado vamos para a Sazol em Nhamane se não for um técnico um engenheiro ligado àquela área automática vocês viram jovem de Inhaçoro a fazerem greve que não estão a ter acesso ao espaço de trabalho porque eles não têm formação mas é o espaço em que eles os seus avós nasceram cresceram ali mas como criou-se um espaço para implementar um serviço enquanto não tivermos uma formação adequada automaticamente nós somos delegados para o segundo plano com a massificação da educação dentro desta lógica mercadológica que nós acabamos de apresentar não será fácil cumprirmos a sua anunciada missão messiânica do amor para com os cidadãos desprovidos quando falo aqui do amor para com os cidadãos desprovidos nem todo estudante tem condições para e há estudantes que tinham bolsa que estão praticamente há um ano que não têm essa bolsa e isso também é um problema grave para esses estudantes então mas com esse papel indispensável da reprodução do sistema capitalista que tende a explorar e excluir os incapazes de comprar esse antídoto de analfabetismo e pobreza então não estamos longe do fato de cumprir esta missão que nos foi relegada então a expansão ao invés de significar uma democratização do acesso ao ensino vira aqui um mito que se realiza apenas no sentido empresarial e mercadológico o que faz com que se privatize até constitucionalmente aquele direito que é considerado o direito inalienável que é nossa educação hoje se vocês forem ver vão ao Zimbábue há muitas escolas privadas zimbabueanas que muitos dos nossos irmãos estão a mandar lá os seus filhos para poderem estudar se vocês forem para África do Sul a maior parte de pessoas que tem condições financeiras estão a mandar os seus filhos para Cape Town estão a mandar para Durban estão a mandar para Pretória estão a mandar para os grandes colégios sul-africanos porque eles consideram que a nossa condição de educação ainda continua uma educação precária e por democratização do ensino nós entendemos uma política que visa tornar o ensino e especialmente este ensino superior acessível a todos e a todas as classes sociais sem distinção de meios materiais que cada um acareta uma política de ensino que se empenhe na eliminação de obstáculos financeiros é importante para que jovens mulheres homens nos seus estabelecimentos de ensino superiores possam permanecer possam dar continuidade como um critério e o que acontece é que nós somente temos o ensino superior não como uma oportunidade para todos mas uma oportunidade para alguns e isto olhamos logo para o tipo de exame de admissão as pessoas têm que fazer exame de admissão para entrar no ensino superior mas nós não olhamos para o aluno que vem do lado interior em que ele fez a primeira até a décima segunda classe sem nenhuma biblioteca sem nenhum acesso a livros de qualidade sem nenhum acesso às condições de facto necessárias para uma educação de qualidade que nós desejamos e o aluno que sai por exemplo de uma escola secundária Samora Machel em que também com problemas mas pelo menos está em melhores condições do que aquele que vem do interior e o exame é de igual para igual a condição que vai acontecer aqui é que só ganhará aquele que está mais preparado aquele que tem melhores condições para poder entrar e essas capacidades intelectuais de trabalho exigem de nós de facto uma tremenda mudança para que a educação seja de facto uma oportunidade para todos e não apenas uma oportunidade para alguns então uma verdadeira política pública necessária ela implica abertura do ensino em todos os níveis olhamos para o ensino superior se eu disser assim nós temos acesso ao programa de graduação os que estão no quarto ano agora se eu disser próximo ano o que vão fazer vão dizer que nós queremos procurar emprego e não vão dizer que nós queremos dar continuidade para o mestrado depois para o doutorado o que é extremamente preocupante só estamos preocupados em formar até ao quarto ano defender a monografia e depois tem que ir procurar um emprego nós estamos a dizer que daqui eu posso matricular-me num programa depois de graduação para dar continuidade então esta política que implica também a permanência desses estudantes no ensino superior e nos níveis necessários como dizia o colega Armindo que tem o primeiro nível segundo e terceiro nível esses níveis são importantes para a nossa sociedade então nós nos limitamos a sublinhar que o ensino superior ele apenas interessa para o presente e não para o futuro como aquela questão que eu fazia então os objetivos que são traçados no plano estratégico do ensino superior em Moçambique eles reconhecem de facto que haja nacionalmente um acesso equitativo e não um acesso igualitário e este acesso equitativo a um ensino superior de qualidade relevante inclusivo e sustentável permite com que a escolha de cursos pelos estudantes não seja condicionado pelo fator custo ou projetos de doadores mas sim pelos anseios pessoais e vocacionais destes estudantes que política então nós em Moçambique necessitamos quando eu dizia anteriormente que fiz a oportunidade de verificar os documentos do ministério de facto há uma gama de documentos que estão lá mas não tive a oportunidade de verificar uma política pública para a implementação daqueles programas o que que acontece são programas são planos quinquenais do governo o governo tem 5 anos então tem que desenhar um plano quinquenal de 4 ou 5 anos tem que desenhar um plano estratégico tem que ter uma lei do ensino superior mas uma política que vise essencialmente a materialização desses documentos todos nós não encontramos uma política há cursos que hoje o debate da atualidade são cursos do STEM vocês sabem o que são cursos do STEM áreas das ciências duras as ditas ciências naturais e matemáticas estatísticas as ciências das engenharias tecnologias e o grande desafio que tem é fomentar uma massificação nessas áreas mas esquecemos que existem também áreas fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade as ciências sociais e humanas e essas áreas são relegadas para o segundo plano e tendo um plano de desenvolvimento de um Estado enquanto não tivermos uma política para todos vamos excluir alguns e essa exclusão automaticamente desmoraliza desmotiva principalmente nós que estamos em frente desses cursos nós estamos em frente desses programas para que o dia que nós sejamos nós também precisamos nesse momento não é prioritário porque a nossa prioridade são as áreas das ciências naturais e matemática isso é um programa não é uma política do governo uma política exige um orçamento claro e não uma dependência de orçamentos e não uma dependência de projetos desenhados de fora para dentro essa é uma realidade que Moçambique vive então não tendo nenhuma política ligada a este projeto da educação que nós estamos a desenhar o que temos apenas são programas anuais bienais pequenais planos estratégicos lei de ensino superior e não uma política pública é claro e quando termina esses projetos muitas das vezes vimos também que o projeto vai à falência ou muitas das vezes quando muda o ministro automaticamente tem que introduzir uma nova política uma nova um novo projeto um novo plano curricular para que seja implementado tendo em conta aquilo que são os propósitos e os desafios dos doadores tudo volta a estaca zero daí a situação dos vários currículos por exemplo em cada ciclo de mandato governamental nós vamos tendo novos planos e novos projetos não estou a dizer que tudo está mal mas a grande preocupação é que quando nós analisamos o nosso ensino superior quando nós analisamos as políticas de retenção dos estudantes quando nós analisamos a política de que essa aluna este aluno que não tem condições e ele precisa também de frequentar o ensino superior e não tem uma política de acesso uma política de permanência e uma política de progressão no ensino superior isto deixa muito a desejar para um país que ainda tem 40 e poucos anos de independência então quando termina um projeto desenhado para aqueles que consideram serem os doadores consideram ser os donos do mundo os nossos resultados desenhados vão à falência o que pretende com que o que faz com que a nossa política ela precisa ser repensada por nós nós temos que desenhar uma política mais clara temos uma lei do ensino superior mas não apresenta-nos uma política que possa materializar esta lei esta política está muito bem clara é atual foi revogada ano passado e foi atualizada com novos elementos mas quando fala-se de uma política pública clara e até de inclusão refere-se a algo com um orçamento claro com um orçamento definido para o ensino para a pesquisa para a extensão para as infraestruturas para que o nosso ensino seja de facto o ensino desejado para todos e a falta desta política nos remete a uma fraqueza do desenvolvimento das nossas atividades nos remete a uma fraqueza do desenvolvimento das ações que nós desenhamos e até daquilo que nós projetamos como docentes daquilo que nós projetamos como pesquisadores daquilo que nós projetamos como estudantes e para a melhoria dos nossos trabalhos então para terminar eu gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que temos um grande desafio e este desafio não só temos que deixar para aqueles que estão em frente do governo mas também nós como estudantes precisamos de fazer muito para que as nossas exigências os nossos problemas sejam de facto ouvidos nós como professores precisamos também de desafiar muito para que aquilo que são as nossas necessidades sejam de facto ouvidas para que o nosso país melhore cada vez mais muito obrigado pela atenção dispensada e agradeço 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 Palmas, como eu vou demonstrar. É o mínimo que podemos fazer para ela, depois de trocar e provocarmos com excelentes notas, nós professores, mas também nós estudantes, nós alunas e alunos da Universidade de Leicungo e da Faculdade de Letras e Humanidades. Temos muitas notas de reflexão e muitas notas para discutir com o professor Tiago hoje e amanhã, pelo corredor e assim em diante. Por isso, de forma improvisada, em bom português, de forma implícita, não está lá no programa, vamos solicitar uns 15 minutos adicionais e sob a moderação do professor Armindo Armando para a plateia, permitam-me a expressão plateia, para todos os presentes interagirem, fazendo algumas questões ou contribuindo com alguns comentários. Professor Armindo, a palavra é sua. Obrigado. Então vamos fazer inscrições, vamos ter primeiro dois minutos para duas intervenções, para dar um espaço de cinco minutos e depois teremos três minutos para três intervenções e vamos dar espaço de cinco minutos e assim fecharmos 15 minutos que fomos atribuídos. Ou registramos agora em cinco minutos e depois passamos, vamos dar quatro intervenções de espaço. Muito obrigado. Sim, temos inscrição, arquétrica, sim, obrigada. Ok, vamos ter isso. Bom dia. Bom, eu gostaria de saber a que se deve a mudança constante de programas e políticas sempre que há a mudança de governo. Chamo-me Zetoi Carlinhos de Mangação, estudante do primeiro ano do curso de Ciências Políticas de Governação. Quero saber por que é que, e o que está a falar entre a política pública e os programas quincanais do governo? Por que é que não existe um casamento sobre essa política e programa? Bom dia. Sobre a reflexão que foi feita aqui pelo doutor. Podemos que diga o nome proveniente. Sim, sim. Um curso... Sim. Nome, Mael Salvador Vicente Superlo, curso de educação visual. E no sentido de enfatizar a explanação do doutor, sobre as dificuldades que o ensino superior enfrenta a Moçambique, nas políticas de implementação, pois o doutor escreve aqui a esplanar que temos vários programas do governo, mas não há uma implementação desses programas, apenas são fachadas feitas pelo governo em seus planos e não há uma implementação. E chamo aqui a atenção de todos para que haja uma visão, ou seja, um olho aberto para, de um certo modo, reivindicarmos a implementação desses projetos, porque não podem ser apenas fantuxadas. O doutor aqui esplanou que o ensino superior em Moçambique hoje em dia serve como um mercado. Ele é feito de mercado, ele é feito com um mercado. Então, chamo a atenção de todos os estudantes, todos os participantes, para que nós possamos lutar, porque cada um de nós aqui desempenha uma função para a implementação desses projetos. Penso que essa é a minha ênfase dessa ideia. Bom dia, respondo pelo nome de Bela, curso de Filosofia. Entravo aqui comigo duas questões. Desculpa, o nome qual é? Armando Bela, curso de Filosofia. Ok, obrigado. Primeiro, gostaria de saber como as políticas públicas de inclusão podem ajudar a expandir o sucesso, o acesso e o sucesso à educação superior em Moçambique. A segunda questão. Quais são as principais barreiras ao acesso e ao sucesso do ensino superior que podem ser superadas com a introdução dessas políticas públicas de inclusão? Bom dia. Bom dia. Aqui na bancada VIP, aqui em cima, chamo-me Antônio Tomé Ranqueno, estudante de Ciências Políticas do primeiro ano. A questão que tenho a colocar ao doutor Tiago Estendais, o doutor falava acerca do sistema ou da política do ensino que temos em Moçambique. Falava de vários assuntos que não contribuem para uma boa qualidade de ensino. E numa delas dizia que, por exemplo, as pessoas com mais condições conseguem, pelo menos, levar os seus filhos a estudarem fora do país, ou nos lugares onde o ensino é mais favorável. Imaginem nós, por exemplo, que estamos aqui a fazer uma formação de licenciaturas. Sobre formação ou com docentes formados dentro do país com nível de licenciatura para formar licenciado. A pergunta que tenho é se há futuro no mundo do conhecimento para as cidades, igual a eu, que estão aqui nesta manhã, que são formadas por docentes, que também foram formados no país, onde o ensino é favorável ao nível de licenciatura. Se há futuro, é mais fácil ficar em casa. Muito obrigado e vamos passar... Temos uma intervenção online. Vamos ver se conseguimos ouvir. Se não conseguimos, vamos pedir a intervenção dos técnicos para nos passarem a questão. Tendo que, por favor, nos ajudar para dar a palavra ao colega que está online. Obrigado. Tendo que, por favor, nos ajudar para dar a palavra ao colega que está online. Tendo que, por favor, nos ajudar para dar a palavra ao colega que está online. Tendo que, por favor, nos ajudar para dar a palavra ao colega que está online. Tendo que, por favor, nos ajudar a dar a palavra ao colega que está online. Tendo que, por favor, nos ajudar a apresentar. Tendo que, por favor, nos ajudar a fazer um momento. Tendo que, por favor, nos ajudar a fazer um momento. Sendo que, por favor... Obrigado. 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 E não podes ficar frustrado por estar a ser formado por um professor que tem licenciatura. É só uma questão de tempo e isso vai avançando. O colega Maison, penso que fez aqui um comentário na questão. Tem aqui a questão da Queta, da Erqueta, que dizia que se devem essas mudanças constantes. De facto, Erqueta, se for a ver, mesmo em qualquer outro ministério, não só no Ministério do Ensino Superior, o que nós encontramos, de facto, são programas do governo, são planos quinquenais, bienais do governo para a implementação de um projeto que está desenhado para aquela governação. Eu penso que um dos grandes problemas que a África, como um todo, enfrenta é como é que a África quer que seja a educação em África. Como é que nós queremos uma economia em África? Como é que nós queremos uma política africana de desenvolvimento? Se for a ver os objetivos de desenvolvimento sustentável, que antigamente eram objetivos de desenvolvimento do milênio, para o continente africano, os líderes africanos, hoje falamos do plano 2030, até 2030, que é o fim de um projeto das Nações Unidas até 2030. Mas a União Africana extrapolou esse limite de até 2030. Já está-se a pensar num projeto até 2063. Quer dizer que os problemas da África, na projeção das Nações Unidas, que até 2030 teremos uma educação para todos, teremos estradas melhoradas para todos, teremos estados sem guerra, teremos energia para todos, teremos água boa para todos. Para a África ainda é um grande desafio. Então, o continente africano, os líderes africanos, desenharam até 2063. Quer dizer que somente em 2063 é que se prevê atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, enquanto nós estivermos a trabalhar nessa perspectiva, significa que em cada ano, em cada momento que entra o novo governo, ou em cada momento que entra o novo representante do Ministério, é suposto pensar uma política. Por quê? Porque nós estamos a trabalhar com programas, com doações. E enquanto trabalharmos assim, vai ser muito difícil nós pensarmos como nós queremos que seja este país, como é que nós queremos que seja o continente africano. Espero que tenha respondido a sua questão, mas também não vou dar aqui as respostas completas, porque é um desafio que nós temos aqui. O José, não sei se é José mesmo o nome, eu acreditei José, por quê? E o que está a falhar? De facto, José, a falta deste casamento de programas, planos estratégicos do governo, dos ministérios, com uma política clara que nós queremos que seja para a implementação dessas leis. É o que eu sempre venho dizendo. Se for a ver, para nós termos projetos de desenvolvimento, de uma pesquisa, tu tens que esperar que haja um lançamento, por exemplo, de um concurso, em que o FMI e o Banco Mundial lançam, de que nós queremos que haja pesquisas nesta, desta natureza. E você tem que concorrer. Mas não é o seu governo a dizer que é para... Nós estamos a dar dinheiro para que haja uma pesquisa. Nós estamos a dar dinheiro para que haja isso. Então, o que está a faltar aqui é este casamento de uma política clara em que nós temos um orçamento para isto. E este orçamento visa A, B e C. Então, só assim que nós podemos, na minha ótica, superar estes constrangimentos e, de facto, a ver este casamento como se aqui mesmo avançou. O colega Bila dizia como é que as políticas públicas podem ajudar ao acesso e ao sucesso do ensino. É que você tem uma lei do ensino superior muito bem desenhada, houve uma auscultação de colegas das instituições de ensino superior e outros, mas esta lei não está acompanhada por uma política da sua materialização. Para que nós tenhamos o sucesso de uma lei, para que nós tenhamos o sucesso de um programa, para que tenhamos o sucesso de um plano estratégico, é importante que tenhamos uma lei clara para massificar, para materializar este projeto. Enquanto não houver isso, vai ser muito difícil. Vou dar um simples exemplo. Do Brasil, por exemplo, em 2023 foi lançado uma, foi criada uma lei para que as instituições de ensino pudessem introduzir conteúdos ligados à história da África, conteúdos ligados, por exemplo, à educação quilombola, aos saberes dos indígenas, do povo, tido excluído durante o processo todo. Mas hoje já existem leis que visam colocar esta lei, já existem políticas bem desenhadas, que dizem, senhores, nós queremos que esta lei que foi aprovada 20 anos atrás, seja materializada a partir desta política. Então, já existe uma lei, já existe uma política de cotas para estudantes negros, já existe uma política de cotas para estudantes pardos, ou... Por quê? Porque eles existem... Mas também como é que eu vou dar continuidade com os meus estudos do primeiro ano até a conclusão do curso e depois dar continuidade no mestrado e no doutorado. E isso é fundamental, porque sem uma política de materialização dessas leis, penso que nós estaríamos a trabalhar, digamos, colocarmos um pouco a caroça à frente e os bois à nossa trás. Então, eu penso que as grandes barreiras, de facto, é termos uma África cada vez mais unida. E a África cada vez mais unida já foi um projeto do pan-africanismo e este projeto do pan-africanismo eu penso que falhou por causa da divergência e por causa mesmo de uma forte insistência do Ocidente para com a África. E isso precisamos de repensar e acho que há países já começaram a repensar apesar de terem entrado no governo pelos golpes de Estado e que começam a ver que quanto mais nós continuamos nessa política, nessa forma de trabalhar, vamos sempre propalar aquilo para exclusões e não uma política de desenvolvimento. Eu penso que são essas questões que foram aqui avançadas. Não sei se já tem a questão do colega Ezaquiel. Sim, temos uma questão do colega Ezaquiel Lampião. e vou ler como a questão chegou. Ao longo da sua explanação, disse, não existem políticas públicas para materialização do regimento. Uma informação? E a questão é, o que deve ser feito pelos pesquisadores para a existência desta mesma política pública e a sua implementação? Como a antecipada já havia respondido a sua pergunta porque alguém aqui dentro já tinha feito a mesma. De facto, não basta apenas nós termos uma política que é desenhada a partir de visão externa para dentro. Nós, aqui internamente, precisamos de convidar as instituições e precisamos também de ouvir a sociedade que tipo de educação nós queremos implementar. nós precisamos de ouvir como é que esta educação vai ser implementada e como é que nós queremos que seja o futuro desta criança que nós estamos ensinando. Então, se nós não pensarmos por nós o que é que nós queremos e sempre esperarmos que os outros pensem por nós, eu penso que vai ser sempre um projeto falhado. Então, nós já estamos numa fase em que precisamos de superar essas falhas dos nossos projetos, dos nossos programas. Porque, se for a ver, muitas das vezes nós temos um programa ou um plano quinquenal em que a preocupação fundamental são os relatórios para satisfazer aquele que vai dar e não um relatório que espelha a realidade do que nós vivemos. Então, nós precisamos de repensar como é que nós queremos que a nossa educação, como é que nós queremos que a nossa política, como é que nós queremos que a nossa economia, a nossa cultura e outros elementos que fazem o desenvolvimento de Moçambique melhor, porque só assim que nós podemos pensar. mas temos que ser nós também a termos uma palavra de ordem que somos nós que queremos mudar o Moçambique, somos nós que devemos para que haja a mudança necessária para este país. Obrigado. Muito obrigado, a senhora de atender a Chigur e dizer que geralmente há aulas de sapiência não tem-se a ver desta intervenção, mas o que se viu aqui é que é uma crítica a uma ideologia que foi propalada ao longo do mundo que às vezes não é bom para se ajudar a criar uma ciência aberta mesmo que seja a aula de sapiência. Aprendemos mais com as intervenções e as questões. Eu vou passar a palavra então à professora Malairi e posteriormente poderá me dizer qual é o nosso destino. Tem a indicação de que tem mais uma questão e vamos pedir em um minuto não sei se o professor Malairi com sua premissão na qualidade de... Quero que eu venha para aí, não é problema. Só para tenhamos o tempo eu vou ler a mesma questão deste momento. foi colocada uma questão aqui por Cléria que assistimos telematicamente Luiz Miquel Benjamin e desde o seguinte para o Fazenda o professor tem algo pronto está escrito eu saber acredito que iria dizer eu queria saber porque os estudantes formados nas faculdades públicas não tem uma aceitação no mercado de trabalho comparado com os alunos das faculdades privadas o professor Tiago chegou a questão obrigado acredito que é a última questão se tivermos mais vou ser respondido em fóruns diferentes deste esse também é outro desafio que nós temos não é? é um outro desafio grande eu até costumo no jeito de brincadeira eu costumo dizer quando a minha geração terminou a graduação acho que foi uma geração que facilmente teve acesso ao trabalho hoje esta manhã vamos a discutir exatamente por conta dessa questão nós formamos mas quando olhamos para os anúncios para acesso ao trabalho você tem mais números daqueles trabalhadores com o nível abaixo daqueles que nós formamos não é? se precisam de professores vamos dizer queremos 20 professores de N3 de N4 e um professor de N1 esse é um problema e os outros que nós formamos para onde é que vão? significa que esses ainda vão continuar atrás vão continuar na rua vão continuar a ter muitos problemas a aceitação ou não daqueles que saem das instituições públicas eu não sei eu não tenho assim uma informação clara respostas claras em relação a isso mas eu penso que tanto os nossos estudantes tem uma qualidade desejada quando olho para a dissertação quando olho para a monografia que ele faz tem uma boa nota quando olho para o histórico do estudante tem uma boa nota e até quando os estudantes saem daqui vão ingressar nos outros programas de pós-graduação eles correspondem com as expectativas dos programas então a questão do privado ter maior acesso eu não tenho muita certeza em relação a isso então não estou em condições de dizer que os da privada tem acesso em relação em relações da pública isso depende mesmo do tipo do programa depende do tipo de edital depende do tipo de trabalho em que nós um sociólogo que sai da ONU Zambese não sai da da UCM um sociólogo que sai da ONU Licungo eu não sei quem tem maior qualidade eu acho que olho para as competências de cada um isso aqui é mais importante adquirimos durante a nossa formação é mais importante quem fez direito na UCM direito aqui para eu ter acesso ao trabalho primeiro por ser da UCM tenho melhor qualidade do que eu que fiz não 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 é não é por aí acho que é uma das competências que nós e os concursos que estão lançados até que ponto ele tem que todos não não é fácil dizer que é todos já estão aqui lançamos o edital para vocês todos é difícil é por isso o exame da admissão dizem para este ano temos um número X das vagas então dessas vagas 3 mil vagas vão concorrer mais de 10 mil pessoas para termos 3 mil vagas então isso também vai de acordo com o know-how do estudante a capacidade que eu vou ter no momento apesar de nós sabemos que há muita compra agora para eu ter acesso ao trabalho e esse é um outro desafio é um outro debate que nós podemos abrir um outro dia para ver quais são as causas disso porque não é mas eu agradeço por essa questão e as demais que foram aqui apresentadas obrigado muito obrigado professores professora Leire obrigado ao professor Tiago obrigado ao professor Armindo por seu tempo e por partilhar conosco e dentre outras coisas o que deve ficar ainda claro é que vale a pena estudar vai valer a pena valeu a pena ontem vale a pena hoje e vai continuar a valer a pena amanhã fazer a universidade as questões vão existir como alguém diz o sábio sempre diz que é melhor estar à espera da sua sorte preparado do que estar à espera da sua sorte não preparado na verdade a sorte nem passa por quem não está preparado obrigado uma salva de palmas finais e também os últimos dois momentos chamar o professor doutor Antônio Domingos Braço diretor da faculdade de letras e humanidades para as notas de fecho e depois prêmios de acessão de fotografias caros diretores adjuntos aqui presento diretor adjunto para a área da graduação da faculdade de letras e humanidades caros chefes de departamentos acadêmicos e administrativos estimados chefes das repartições acadêmicas caros docentes corpo técnico administrativo aqui presente caros estudantes quero de modo especial saudar ao professor doutor Tiago Shingori Tendai pela brilhante aula de sapiência e particularmente por termos provocado para este ano letivo eu penso que um dos objetivos das aulas de sapiência é criar uma provocação e motivarmos a pesquisar motivarmos a certas atividades que nós não realizamos no dia a dia e penso que o professor Tiago fez este exercício daí as perguntas daí as dúvidas as inquietações as indagações quero pedir uma salva de palmas ao professor Tiago e muito obrigado por ter aceito o nosso convite em linhas gerais a faculdade de letras humanidades começa este ano oferecendo cursos de licenciatura de direito ciência política e governação sociologia antropologia jornalismo e comunicação filosofia social e política ensino de história ainda temos o quarto ano mas também a faculdade de letras humanidades oferece cursos de mestrado em ciência política e estudos africanos desenvolvimento comunitário e mestrado de letras como forma de expandir a oferta acadêmica a faculdade de letras humanidades aprovou no conselho universitário cursos de licenciatura em artes licenciatura em relações internacionais e assistência humanitária licenciatura em história esses cursos estão na fase de acreditação pelo órgão competente também aprovou o doutoramento em desenvolvimento comunitário possivelmente este ano nós teremos na faculdade o primeiro programa de doutoramento esses cursos todos eles foram criados para nós expandirmos a oferta e esta oferta de formação também inclui os cursos livres e de curta duração das quais mencionei no início que são os cursos de língua inglesa língua francesa o curso de espanhol que nós também estamos a introduzir no currículo particularmente das relações internacionais de assistência humanitária então logo que for aprovado nós teremos pela primeira vez como opção a língua espanhola e queremos com isso também dizer que vamos incluir a língua espanhola tal como o francês e o inglês em todos os outros cursos porque sabemos que isso também é um processo de inclusão particularmente pela região em que nós estamos rodeados de países de outras línguas também pensamos que a universidade através da faculdade de letras humanidades ela precisa criar os aspectos mencionados da inclusão através da mobilidade tanto do corpo docente como dos estudantes e do corpo técnico administrativo nós no ano passado tivemos já desde 2022 tivemos uma experiência de um estudante de sociologia que através de um programa de mobilidade entre as universidades de língua portuguesa o estudante foi fazer um semestre no Brasil numa universidade do Brasil foi a nossa primeira experiência e no ano passado nós tivemos dois estudantes que no âmbito do programa Erasmo foram fazer a sua experiência de mobilidade na universidade do porto e estão aqui a Neyma e o Gilberto não sei se o Gilberto está agradecer que se levantasse a Neyma o Gilberto não o vejo então nesse sentido nós estamos a pensar que ao disponibilizarmos essas informações estamos a propiciar a inclusão porque hoje em dia um dos grandes aspectos é que nós não somos incluídos na informação e perdemos muitas oportunidades com isso por isso que neste ano nós tivemos muitos estudantes a concorrer para a mobilidade para a Universidade do Porto e nós estamos à espera com esperança de que no próximo ano o volume daqueles que vão concorrer possa aumentar do mesmo modo estamos preocupados com a falta de candidaturas particularmente entre docentes estudantes de CTA para as bolsas de estudo e bolsas de mobilidade oferecidas pela Embaixada da Espanha então queremos apelar a todos os estudantes que este é uma forma também de nos incluirmos dentro das oportunidades e das ofertas que anualmente surgem para tornarmos a nossa formação mais qualificada para nós podermos competir neste mercado de emprego que hoje está cada vez mais difícil do mesmo modo nós queremos mencionar com satisfação que estamos preocupados com a qualificação do nosso corpo docente por isso para além dos cursos de licenciatura nós oferecemos cursos de mestrado de doutoramento e do ano passado para este ano nós tivemos cerca de seis docentes que defenderam seus doutoramentos alguns lecionam na beira e outros em climano na beira tenho a mencionar vou pedir que se levante o professor José Malair aqui presente o professor comer no tombo e o professor Armindo Armando então nós nós pensamos que é nossa preocupação né tendo em conta a pergunta que foi criada é nossa preocupação também aumentarmos o nível de formação do nosso professor para aumentarmos a qualidade de todos os processos né a universidade não é apenas um lugar de lecionação de ensino a universidade também é um espaço de pesquisa a universidade é também um espaço de serviço à comunidade a universidade em espaço de inovação e nós pensamos que a qualificação do professor pode ajudar na realização dessas tarefas todas ao longo deste ano a faculdade de letras humanidades começou com algumas atividades de piso vou destacar algumas entre elas no mês de fevereiro eu não sei se os colegas lá conseguem nos escutar os que estão na tribuna agora ao longo do mês de fevereiro nós realizamos a otorga do título honoris causa a primeira na universidade de lingo ao senhor Inúcio Ismael no mês de março nós realizamos aqui na beira neste espaço a otorga do título honoris causa em cultura e desenvolvimento social ao professor e músico Isaú Minezes penso que todos acompanharam há poucos dias nós realizamos uma atividade muito importante um evento muito importante que foi o fórum das artes musicais e neste fórum nós fizemos uma homenagem especial ao mestre de Valimba Pai Leão muitos de nós puderam participar aqui neste espaço e nas oficinas que foram sendo realizadas estamos a prever no mês de maio a realização da semana de África com eventos palestras apresentações de trabalho estamos a prever no mês de setembro a realização das jornadas científicas um espaço em que os estudantes podem mostrar suas habilidades de iniciação à pesquisa através de apresentação de trabalhos de que vocês realizam em diversas disciplinas estamos a prever no mês de novembro a realização do décimo congresso internacional sobre culturas cujo tema será tolerância inclusão e desenvolvimento e nós queremos crer que ao anunciarmos esses eventos e outros que serão enunciados que faz parte da inclusão faz parte da promoção da qualidade de ensino que cada um de nós se comprometa em não apenas participar não apenas fazer presente mas elaborar comunicações participar na organização do evento como protocolo como aqueles que ajudam a pensar a organizar para que não apenas a faculdade avance mas para que cada um de nós possa adquirir a experiência a experiência da universidade não se adquire apenas ficando sentado na sala de aula se vocês forem ver aqui há estudantes que não faltam em eventos científicos e no fim de cada evento científico eles ganham um certificado de participação alguns até apresentam trabalhos no ano passado nós tivemos muitos estudantes que apresentaram trabalhos e eles ganham um certificado de apresentação de trabalhos e este certificado que faz a diferença no mercado de trabalho e este certificado que vai nos dar as garantias as evidências da nossa experiência muitos de nós dizem não eu estive quatro anos na universidade como é que vocês estão a pedir experiência a pergunta é durante esses quatro anos cinco para alguns na universidade o que você fez jamais o que você fez a mais para além de aquecer a carteira da sala de aula pergunte aos colegas que foram fazer seus estudos de mobilidade por um semestre em outras universidades a universidade não se faz apenas com atividades de sala de aula pergunta Neymar quantos trabalhos fez pergunta um Gilberto aliás a própria bolsa de mobilidade um dos quesitos é essa pergunta o que você fez jamais na sua universidade para além de assistir as aulas para a gente que conseguir um valor humanitário para você merecer a mobilidade e muitos de nós não temos nenhuma outra informação para além de pegar chapa vir na universidade sentar na sala de aula voltar pegar chapa no dia seguinte não temos outras experiências então e eu quero com isso apelar que os processos de inclusão eles envolvem também a nossa capacidade de achar o modo de como nós permanecemos e estamos dentro da universidade e isso é que faz diferença e o professor Tiago bem nos lembrou aqui falou das TICs da inclusão tecnológica quando nós fazemos cursos sobre o uso das TICs nós promovemos cursos sobre o uso das TICs em função desde a pandemia nós criamos um laboratório convidamos nossos colegas das tecnologias para fazermos os cursos poucos estudantes aparecem e o professor Tiago perguntava como é que as universidades estão preparadas para o uso do TIC e eu vou parafrasear a pergunta como é que nós estamos preparados para o uso das tecnologias hoje são preponderantes quando nós oferecemos cursos de língua são poucos os que se candidatam alguns dizem não tem tempo e eu duvido que alguém desta idade com essa energia não tenha tempo muitos não se inscrevem como é que nós estamos preparados no acesso na questão no uso e apropriação das línguas essas oportunidades todas são oferecidas a nível da universidade como é que nós estamos preparados para a pesquisa então cabe a nós hoje eu estou a aproveitar essa reflexão cabe neste processo de igualdade de acesso de educação para todos de equidade de democratização do ensino como bem nos lembrava o professor Tiago é preciso também nós nos prepararmos para avisarmos todas as oportunidades que a universidade oferece sem ser obrigado é preciso que nós acessemos e busquemos a informação sobre a mobilidade sobre as bolsas hoje em dia o governo já não está a dar mais bolsa de Moçambique a ninguém é preciso que nós acessemos essas oportunidades de formação de curta duração muitos de nós aqui aprenderam inglês franceses enquanto estavam a fazer licenciatura é preciso que nós possamos nos apropriar das oportunidades de pós-graduação como disse o professor Tiago muitas das vezes nós terminamos a licenciatura e ficamos em casa e pensamos que o mundo terminou e no jornal aparece uma oportunidade diz que você tem que ter mestrado e você já ficou dois anos vamos aproveitar essas oportunidades nós pensamos enquanto faculdade de Letras e Humanidades ao longo de 2024 queremos criar esta oportunidade de incluir os estudantes a partir dos meios que nós temos e particularmente daqueles que já estão dentro desta universidade queremos tornar a vossa permanência nesta universidade um momento de prazer e o prazer dentro da universidade se cria quando nós estamos em momentos como esses para discutir aspetos que provavelmente não são tão discutidos em sala de aula o prazer na universidade se cria quando você participa do fórum das artes e cultura e aprende a tocar valimba aprende a tocar medira aprende a dançar algo que você nunca vai fazer dentro da sala de aula o prazer se cria quando você se alia àqueles pessoas que estão a fazer pesquisa para levantamento de dados para aprender como entrevistar como submeter inquéritos e tudo mais e isso muitas das vezes nós aprendemos numa aula chamada MIC e dura pouco tempo nesse sentido para terminar quero desejar a todos toda a comunidade acadêmica aqui presente e os que nos acompanham por vias virtuais um bom ano letivo que este ano seja o melhor de todos os outros e sucesso a todos nós aos estudantes docentes corpo técnico administrativo e toda a comunidade acadêmica e muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado pela aula que nos foi muito bem ministro obrigado muito obrigado professor Brás chegados aqui não há mais protocolo lembrar apenas que teremos aulas ou seja a faculdade continua no seu processo normal aulas no período da tarde e no período da noite o curioso como estava a dizer o professor Brás muita gente não está aqui e sabe mais do que estamos aqui ou seja já sabem que não haverá aula à tarde e não haverá aula à noite mas não esteve aqui nem esteve online portanto queremos repisar o comunicado era exclusivamente para o período da manhã continuam as aulas para as turmas da tarde e as turmas da noite com respeito ao presídio ao professor Tiago ao professor ao diretor da faculdade a todas e a todos boa tarde Canimambo Tabonga Tacuta Merci mas o que? Thank you CETU portanto vamos às fotos de família sessões de foto que era aqui com tudo e com todos obrigado ok então a primeira foto as primeiras fotos são do presídio com o corpo docente ok corpo docente e o presídio fique sem som aqui por favor e o presídio o presídio Obrigado. 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 Obrigado.